Shalom Adonai Shalom Adonai Viu pessoal, eu vou dar continuação àquele vídeo do Joelinho do Éden Só que eu quero mostrar esse vídeo agora e eu quero que vocês prestam atenção Porque eu vou fazer assim um vídeo explicando o tempo, mas em linguagem de leigo, em linguagem de gente simples Se você pôr sentido nesse vídeo, você vai conseguir entender tudo que está ocorrendo E hoje eu tive quase a prova que esse livro dos Atlantes que eu tenho, ele é real Porque eu vou fundamentar algo aqui hoje, eu vou conseguir fundamentar Então vamos lá No relógio, aqui é o relógio, vamos começar explicando o relógio Você vai ter uma compreensão do assunto No relógio você tem a pilha, vamos começar Etapa zero, do zero Pilha Quem quer a pilha no nosso modelo? Seria a Antártida e o Polo Norte Polo Norte é positivo, Antártida é negativo Que seria isso aqui, estou usando aqui o mapa da Terra Prana Polo Norte positivo, Antártida é o Polo Negativo Então a Terra é uma pilha Então você tem os dois polos Como a Terra está em curto circuito, o que aconteceu? Você tem o aquecimento de uma extremidade, que é o Polo Norte É que lá está aquecendo, lá nas geleiras não estão tudo derretendo E você tem a Antártida, ela se congelando Ela aumentando, abaixando a temperatura Um lado se esfria e o outro lado esquenta Então vamos No relógio, você tem o oscilador a quartzo, né? E aqui nós teríamos o domo, domo de quartzo, tá vendo? Então, como que o domo de quartzo manda a pulsação para o processador? As águas primordiais que estão em cima Elas estão fazendo pressão sobre o domo de quartzo Então, como ele tem um formato geométrico Ele é uma abóbada, o que acontece? Ele acaba distribuindo esse peso, essa força Por todos os lados da superfície Que seria isso aqui, ó Aqui, ó Aqui está o domo de bronze, né? O domo de quartzo Eu falo de bronze porque as escrituras falam Que ele é parecido, é igual a um espelho de bronze Então você tem ele aqui, ó E você tem a água Que está, as águas primordiais Que está dentro do cubo de quartzo Então, essa água que está aqui em cima, ó Que está aqui em cima Ela exerce uma pressão Aqui, ó E essa pressão cria uma pulsação E o microprocessador É o sol negro Ele que cria o campo eletromagnético Ele que cria o magnetismo da Terra Ele cria tudo, né? E depois o que ele vai criar? Ele vai fazer o piso elétrico Ele pega a pulsação do quartzo E transforma ela em movimento Aí ele cria sol, lua E cria as estrelas Que são as projeções no domo de bronze Que ele vai criar o domo elétrico Eu vou pegar aqui um trecho das escrituras Para você ter uma noção Que temperatura está ligada a tempo E tempo está ligado a temperatura Por isso, talvez, que é tempo É ligado a temperatura Quando eu abaixo a temperatura Eu vou diminuir as horas Quando eu aumento a temperatura Eu aumento as horas Eu vou te provar isso Como que funciona no modelo Você tem aqui, ó Disse yahu, haja luz Quando ele falou haja luz O sol negro começou a criar o campo magnético da Terra Ele ligou o campo magnético da Terra Que a primeira Terra Era céu vermelho Então ele ligou Ligou o campo magnético da Terra Está vendo? Então o criador falou Haja luz e houve luz Certo? Yahu viu que a luz era boa E separou a luz das trevas Ele criou dia e noite Sol e lua, né? Porque o sol negro vai criar Vai fazer a pulsação Do quartzo virar movimento mecânico Yahu chamou a luz dia E as trevas chamou noite Passaram-se a tarde e a manhã Esse foi o primeiro dia Depois disse yahu Haja entre as águas um firmamento Que separe águas de água Então yahu fez o firmamento E separou águas que ficaram abaixo do firmamento Das que ficaram por cima E assim foi Vamos parar por aqui Que eu vou te explicar isso agora A água Ela tem propriedade diamagnética Quando ele ativou o magnetismo do sol negro As águas começaram a subir E conforme elas foram ganhando altitude Elas foram congelando aqui Então o que ele quis fazer? Ele quis fazer Ele quis aferir o quarto O quarto Conforme ele foi resfriando Essa parede de dentro Do domo de quarto Ele criou as 24 horas Talvez ele estava em 26, 27 Então ele foi congelando, congelando E aí ele consertou as horas Você está vendo como que o criador é tremendo? Você vai juntar todo o quebra-cabeça hoje Quer ver? Vamos continuar No modelo vai ficar assim O jato de plasma do sol negro Ele passa pelo quartzo Então ele pega a pulsação do quartzo E transforma em sol e lua Projeção mecânica E ele tem mais um jato de plasma Que é a polares Por isso que a polares está voltando hoje Por que a polares está voltando hoje? Porque ela é o ponto focal do sol negro O firmamento gira em torno dela Se você pegar Eu acho que é Apocalipse capítulo 8 Versículo 12 Eu vou chegar nele Vai ser retirado um terço Quem está puxando é a polares Por isso que a polares está caminhando Ela tem O brilho dela Aumentou 150 vezes Só para você ter uma noção Tem isso na internet E outra coisa que eu vou falar aqui Antes de prosseguir Que as coisas do criador Não tem como você pegar As pessoas estão fazendo isso Você fala algo Eles vão lá comparar Se a ciência está falando aquilo Não Quem tem a razão É o criador As coisas do criador Para o mundo São loucura Como que você vai basear Coisas espirituais Em raciocínio de uma ciência Que a gente sabe Que é descontrolador Não, está errado Coisas do criador Não tem como fazer isso Tá Ou você crê no criador Ou você não crê Tá Eu penso assim E a lua mostra Está vendo Aqui o jato de plasma Olha o jato de plasma Por que a lua mostra? Porque ela é a testemunha Fiel do criador E aqui está o outro jato de plasma Da polares A polares está voltando Por isso que eles destruíram Aquele monumento Porque ele marcava a polares Então não tinha Mais como ficar lá As pessoas iam lá E olhavam Entendeu? Então eles pegaram E destruíram Porque eles sabem Que a polares Já passou o limite Ali era a marcação Do limite da polares Tá? Agora eu quero Que você preste atenção Ó No livro dos Atlantes Eles falam Que o primeiro céu Era céu vermelho E o segundo Embaixo era céu azul Tá? Então o que que acontece? E eles mencionam Que esse dia Era 48 horas Você tinha 24 horas Em um tom vermelho Bem de sangue E depois você tinha Um vermelho bem fraco Eles falam E dava Que nem um sono Eles dormiam 24 horas Aqui você tinha 24 horas dia E 24 horas noite Era 48 horas A primeira terra Tinha 48 horas Agora Segue o raciocínio Quando chega Na segunda terra Houve uma inversão Que que é essa inversão? O céu vermelho Que tá em cima Ele veio Aqui para baixo E o céu azul Que tá aqui Veio para cima E o Zatrante Menciona Que esse Essa segunda terra 16 horas Era dia E 16 horas Era noite O dia tinha 32 horas Então A segunda terra Ela perdeu Um terço de hora Só que o O criador Ele congelou Um terço da terra Por que que ele Congelou Um terço da terra? Pra ele poder Diminuir Um terço de hora Tá vendo aqui? Olha O que que ele faz? Ele resfria aqui Nessa barca É a terra Tá vendo? Ele resfria aqui Um terço Porque aqui Ele vai conseguir Fazer a ferição Do quarto Tá conseguindo entender? Ele pega Ele congela Aqui Conforme ele congelou Um terço Ele conseguiu Diminuir 16 horas Do relógio Você tá vendo O que tá acontecendo? E analisa Quando a gente vai Pra terceira terra O que que aconteceu? Ele congela Mais um terço Ele congelou Mais um terço Da terra E o dia caiu Para 24 horas 12 horas Dia 12 horas Noite Temperatura Tá relacionado Tá relacionado Com o tempo O que que o criador Tá fazendo hoje? Tá vendo? Hoje você vai conseguir Entender tudo Tudo que tá acontecendo Espera aí Nossa Como eu fico tão contente Ó Vamos ler aqui ó Apocalipse 8 Versículo 12 Ó no versículo 12 E o quarto anjo Tocou a sua trombeta E foi ferido Um terço do sol Um terço da lua Um terço das estrelas De forma que um terço Deles escureceu Um terço do dia Ficou sem luz E também um terço da noite Então espera aqui Que eu vou te explicar Ó Tá vendo esse mapa aqui ó Aqui é o mapa da lua O mapa da terra na lua Pra você ver Que a lua Ela é testemunha Fiel do criador Não deixa Ninguém roubar isso de você Sabe por quê? Porque o pai Tá te mostrando Através da lua Eu vou fazer um vídeo ainda É O próximo vídeo Depois eu entro No Jardim do En Algo que vai ser Revelador Eu vou colocar as pessoas Pra procurar algo Que eu descobri Vocês vão ver Não deixa ninguém Te roubar isso Tá? Ó Hoje O que que tá acontecendo hoje? Ó Hoje você não tá vendo a lua Eu vou usar essa lua Aqui ó Vermelho né Não é aqui no mapa É esse formato Você não tá vendo a lua A lua A lua Ela tá te mostrando Que um terço Do nosso reino Vai pra baixo da neve Ele vai pra baixo do gelo Por quê? Porque o criador Ele vai diminuir Um terço da noite E um terço do dia Quem que é o ponto focal É No firmamento A polares Não é o ponto focal Do sol negro O que que tá acontecendo? Ó Ele tá indo embora Conforme ela tá indo embora Ela tá a 33 graus Esse jato de plasma Que tá aqui Que cria esse sol aqui Ó Sol e lua Aqui no nosso reino Ele tá indo pra lá Ó E ele vai pra lá 33 graus Esse 33 graus Que ele vai pra lá Ele vai tirar Um terço Da luz da lua Um terço Do sol Da luz do sol Ele vai tirar Um terço do dia O criador vai fazer O dia Ter 16 horas Na terra transitória De 14 anos Um dia Vai ser 16 horas Você lembra Que ele fala As escrituras falam Que se não Abreviasse O tempo Não sobraria Nenhuma carne Você tá vendo Como que o pai É tremendo Você conseguiu entender Você conseguiu entender Por que que eles ligaram Todos os relógios Digitais Computador Televisão Tudo tá ligado Só num ponto Porque aí eu posso Ir diminuindo As horas Consertando o tempo E você não percebe É eletrônico Eu encaixo lá 12 horas Em 10 horas Você não vai saber Você não vai ter Essa percepção Quando você tiver A percepção Aí já tá na hora Consegue entender O que eu tô falando Não sei se as pessoas Vão entender Aqui revela tudo Aqui você desmonta O quebra-cabeça Tenta entender esse vídeo Põe Se você não entender Volta no início Você vai entender Tudo que tá acontecendo Você vai entender A inversão magnética Consegue? O tempo É que manda em tudo O tempo é criado Pelo quartzo É, eu acho tão lindo isso Mas tão lindo Numa linguagem De gente leiga A gente se aprofundou demais É isso que eu quero Eu quero que pessoas simples O pai tá se revelando hoje Pra pessoas simples Não é pra acadêmico Sabe? Não é pra quem Acha que é verdade absoluta Não Isso não O pai não quer saber Desse povo não O pai quer saber Dos corações manso Das pessoas humildes É isso que o pai tá atrás De coração puro Tá? Então hoje você consegue Você consegue montar O quebra-cabeça Vai congelar Um terço É o que a lua Tá mostrando No próximo vídeo Eu vou te explicar A lua U Eu consegui descobrir Por que é o movimento Da lua Quem tá fazendo esse movimento Eu consegui descobrir Eu vou colocar aqui Vocês vão saber O que é lua U Em última instância Agora Tá? Eu descobri Então vai ser Vou colocar 20 Aqui tem 20 mil pessoas 20 mil pessoas Pra procurar algo Porque Hoje eu não tenho Nem mais saúde Mas eu vou Eu vou dar a pista Ó Tá em tal lugar Vasculha tudo lá Que vai descobrir tudo Tá? Então é por aí E Eu fico muito alegre Acho que deu pra entender Tudo que tá acontecendo Por que que a gente Tá vendo o lua U Tá vendo a lua U Aqui ó A lua U A segunda terra Viu Mas eles não tiveram Conhecimento E o criador também Não quis nem revelar Pra eles Porque eles eram Tudo híbrido Não tinha pessoa boa aqui Quando eu falo de Atlântida Tem pessoas que vêem um símbolo Acham que você tá junto Com o mal Não Hoje o símbolo Tá tudo quanto é lugar Eu não faço apologia Atlântida não Atlântida é do mal É Demônio Anjo caído Isso aí é tudo gente do mal Tá? Aqui é um canal De astronomia bíblica Da palavra do criador Não é astrologia E nem cabala Tá? Aqui a gente procura o pai O pai quer te revelar Você tá vendo o apocalipse De uma forma diferente As pessoas vão lá E vão ler pra você Eles vão ler assim Vai terminar assim 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 Mas não te explica Que eu tô te explicando É isso que eu fiz O meu estudo de apocalipse Eu mostro pra você Da onde vem vindo A ação do criador Hoje vocês conseguiram entender O tempo É a coisa mais linda Coisa que ninguém explica Quem explica o tempo Hoje não Hoje você sabe o que é o tempo Você consegue compreender O que é o tempo E o que eles estão fazendo Tá? Tanto é Que já Digita na internet Eles estão falando agora Que a terra vai começar A girar mais rápida E o tempo vai diminuir E pra você Ter o raciocínio Completo do tempo O que que isso significa Ficar congelando Ele tá congelando Ele congelou já Dois terços Da terra Que a lua Como ela é testemunha Fiel Ela mostra Quer ver? Aqui é o mapa Da terra na lua Aqui é o nosso reino E aqui é onde tá congelado Terras além do homo Conforme eu vou congelando Aqui Através da temperatura baixa Eu consigo regular A pulsação Do quartzo Então eu consigo Diminuir o dia Através da pulsação Do quartzo O gelo A temperatura baixa Regula a pulsação E o sol negro Vai processar Em dias menores Vamos cair Pra agora 14 anos De contendo 16 horas o dia E já tem até Uma reportagem Na internet Acho que é do Orlar digital Que menciona isso Vou até deixar a foto Aqui da reportagem Menciona que a terra No modelo Globalista A terra vai gerar Mais rápido Então vai diminuir O dia Eles já estão falando isso Então eu vou deixar A imagem aí Tá? Shalom Adonai Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto